Eu vou falar pro seu internet aqui, tá foda, viu, véi? Falei que não queria mais uma confusão aqui nessa porra. Mas tá foda. E meu recado é pro Evaristo. Também, como te chamo Evaristo? Pelo amor de Deus, ó, Evaristo, vai tomar no cu, rapaz, folgado. E o bagulho é esse aí mesmo, véi. É... vai tomar no cu e foi, tá ligado? Muita gente querendo vir falar merda, achando que... Porque atrás da internet a gente fica muito grandão, né? Fala o que quiser e as paradas não é desse jeito tão. Muita gente folgada, chega atrás de perfil aqui, de essas porra e fica falando merda e na cara não fala, porque leva um pau. E é isso, tá ligado? E é isso, tá ligado? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri